Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e esse é o canal RTF. Antes de entrar no assunto de hoje, não deixe de clicar em gostei e inscrever-se no canal que é muito importante para a promoção dos nossos vídeos. Hoje participa com nós, mais uma vez, o Rafael Schmidt, o galudinho. O assunto de hoje é como criar espaços na trocação de curta distância, no boxe. Como criar espaços quando você está colado no seu adversário, num pré-clinch ou até mesmo no clinch. Segue aí! Então tá galera, a gente vai começar aqui na curta distância, onde eu estou com o Rafael, já com as mãos tocando aqui, então a gente está realmente muito próximo. Então vamos colocar hipoteticamente que a gente esteja aqui num semi-clinch, por assim dizer, onde um dos dois esteja prendendo a mão. Eu não consigo fazer isso aqui, tanto no boxe ou no Muay Thai, empurrar ele, porque se eu empurrar ele com as minhas mãos, eu estou abrindo meu rosto, onde ele vai estar me cruzando, deixando meu rosto livre para receber os golpes dele. Então o que eu tenho que fazer dessa posição, para que eu não me exponha? Então, eu fecho com o meu ombro, o meu queixo e baixo a cabeça, onde eu consigo manter minha guarda. Então a gente está aqui na trocação de curta, eu vou tentar criar um ângulo para ficar de lado com ele. Dessa posição, eu vou dar um soco com o meu ombro, criando espaço. Mesmo que eu não consiga afastar o Rafael, pelo menos eu consigo criar esse espaço aqui, onde eu viro para o lado de cá, continuo aqui com o meu ombro levantando, protegendo meu queixo e onde eu estou com a minha outra mão aqui, protegendo minha cabeça. Daqui em diante, eu posso sair com algum golpe, com algum golpe cruzado, ainda na curta distância. Então a gente está lá lutando pela posição de vantagem, a gente está na trocação de curta distância, hoje houve um empate aqui. Então a gente está em uma situação muito colada, ou até mesmo eu empurrando contra a corda, ou ele empurrando contra a corda. Então é o seguinte, daqui, ou eu empurro ele, mas vamos botar hipoteticamente que ele seja um cara forte, que não é o caso, mas que ele consiga manter a postura aqui. Então eu consigo fazer esse movimento para poder jogar e abrir um espaço. Olha o espaço, olha a amplitude de movimento que eu tenho aqui. No momento que eu joguei essa mão aqui, eu consigo cruzar e obrigo ele a se defender esses golpes, que seriam golpes contundentes, porque eu consegui botar bastante contração de tronco. Então jogo, um, dois, criei o espaço aqui e eu posso continuar golpeando, me afastar e manter a nossa trocação em longa distância. Então, voltando lá, vamos simular aqui. Então, posso fazer isso para os dois lados. A maneira muito simples de fazer isso é treinar com a manopla, e eu vou mostrar para vocês como. Então, para você ver aí de maneira bem limpa, o Rafael está aqui, vai lá, Rafael. Então eu vou encostar nele, o Rafael vai me dar a ombrada aqui, empurra com o ombro aí, Rafael. Ele criou espaço e ele vai vir com o upper dele aqui e o cruzado. Também é interessante jogar o hook, jogando o corpo. Então, criou espaço no corpo, ele faz ele baixar a mão. Se o golpe for bem conectado, ele vai sentir o golpe e o segundo golpe vem em cima. Aí você cria o espaço e volta a trabalhar na longa distância. Então, presta atenção, ele vai me empurrar com o ombro. Ele vai pegar, ele vai dar uma giradinha, onde ele tem amplitude para empurrar com o ombro. Olha, me empurrou, cruzou, direto se ele quiser. Então, ficou lá. Foi? Mais rápido, pessoal. Um, dois, três. É um movimento muito fluido. Ele jogou o ombro, upper, cruza. Fica como se fosse um, dois, três. Então, galera, só para esclarecer um pouquinho, olha só. Eu vou ilustrar aqui só o ombro com o ombro, só para a gente entender. Se eu tiver com o ombro aqui posicionado na frente já, eu não tenho muito o que projetar o ombro dele. Não criei muito espaço. Então, primeiro, eu deixo ele ganhar um pouquinho de espaço, tá? E boto o meu ombro para trás. Daqui, agora, eu tenho como embalar e projetar um pouquinho tanto o corpo dele para trás, como o meu para trás. Então, primeiro eu estou aqui, em vez de eu ficar aqui, eu faço esse movimento, cedendo para ele aqui um pouquinho do espaço onde ele colou e eu tenho como rotar o meu corpo para o outro lado, onde eu vou vir devolvendo os meus golpes. Beleza, galera? Espero que vocês gostem da dica de hoje. Não deixem de clicar em curtir e inscrever-se no nosso canal para continuar acompanhando. Não deixem também de nos seguir nas redes sociais. Galera, eu não consigo aceitar todo mundo no Facebook. Então, segue lá, Trindade Oficial, no Instagram. Hoje é só e até a próxima. O que eu queria te atrapalhar, passa antes para mim, é de forçar lá. Eu não sabia o que tinha que fazer, Bruno. Ah, tudo bem, mas pode ir para a gente ficar amante, hein? Pode de novo? Não, aí fica corrigindo. Mas tá bom, é legal. É legal. Você acha que tá bom? Eu não sabia como dar a alombrada. Eu não sei se eu fiz certo. É uma aula, cara. Estou te dando uma aula, brother. Eu não estou te cobrando nada. E eu ainda estava dando para o lado... É assim mesmo que você... Ó, tu vai criar um espacinho aqui, ó. Mas eu não empurro aqui. Então, voamos. Ah, tá. Com a mão na frente mesmo. É, na casa da tua mão tem que sair aqui, ó. Então, eu boto aqui, ó. Mas aí eu saio, gente. Aí, agora o ombro aí. Mas não caminha. Porque senão tu não vai criar espaço. Ó, tu joga o o ombro para trás, joga o ombro para trás. Não, não, para trás. Para trás de ti, ó. Ah, tá. Porque senão tu não cria espaço, ó. Entendeu? Tá, então, vai lá, ó. Lá. Tá gravando? Tá gravando? Lógico. Primeiro eu volto o ombro, depois que você empurra. Voltou demais, vai ter que... Ó, não, não. Rápido. É que aqui, com a luva presa aqui, aí atrapalha? Normal, normal. Posso tirar a entrada aqui mesmo? Lógico. Ah, tá. Tá, cara. Tchau.